A partir de hoje o SESI Escola realiza uma programação com atividades recreativas devido a semana da pessoa com deficiência. E quem conversa com a gente e dá mais detalhes é a Carla, que é supervisora do programa. Carla, quais atividades estão previstas para essa semana? Então, são três dias de programação. Hoje pela manhã a gente tem as oficinas de arte, terapia, culinária e libras, que são algumas atividades que o programa oferece. E também uma palestra para pais e empresas presentes com a nossa consultoria. Amanhã é uma tarde mais festiva, a gente tem um matinê anos 50 e 60. E na quinta-feira que a gente tem a Tarde de Talentos, contando com a presença do Coral da Cervale, que é uma outra entidade que atende pessoas com deficiência e que costuma vir nos nossos eventos. Tá certo. Vale lembrar que vão participar pessoas com várias deficiências, né? Sim, porque esse é o objetivo do programa. Hoje a gente já atende pessoas com todas as deficiências, cada um com a sua especificidade e de acordo com a sua necessidade. Se é a escolarização, o curso. E aí a gente tem, além da escolarização, os cursos de preparação para o mercado de trabalho e desenvolvimento da autonomia. Tá certo. Qual é o objetivo dessa semana de inclusão? É a integração entre as famílias, as empresas e os alunos e mostrar um pouquinho do que o programa vem realizando. Tá certo. Obrigada. Essas são algumas informações da semana de inclusão que começou hoje aqui no SES Escola. De Blumenau e de Anis Tuart para o Edição Local.